Oi gente, olha eu aqui de novo. Então, no vídeo anterior eu mostrei os perfumes decantes que eu comprei ou então que eu ganhei e que não me apaixonei, que não me interessou e que me fez economizar dinheiro, né? Não dando blide, né? À toa. E agora, como eu prometi, eu vou trazer os perfumes que eu conheci os decantes, que eu conheci antes, que me apaixonei. Alguns eu já tenho, até já consegui, né? O frasco. Outros, eu ainda pretendo tê-los, né? Mas assim, são... Aquela importância, mais uma vez, falando pra vocês, de vocês conhecerem o perfume. Principalmente os importados, gente, que são mais caros de conhecer, né? Antes de dar um blide. Então, vamos aqui, né? A não ser que seja um perfume que tenha uma promoção muito boa e se você for desapegar depois, né? De repente, eu encontro os desapegos, né? Que são muito bons e que eu até arrisco, né? Dar um blide, porque eu sei que, de repente, se eu quiser me desfazer, não vou... Como é o desapego, às vezes, a gente pega uma pessoa razoável. Então, assim, não vai ser uma coisa assim tão ruim, né? Pra desapegar. Então, vamos começar aqui, gente, eu tô sem óculos, tá? Difícil pra ler aqui. Esse daqui é o Chalimar. Vou começar pelo Chalimar. O Chalimar eu conheci, gente, através desse decante. Eu comprei, se eu não me engano... Ficou com a Carina Ribeiro esse decante. Foi a primeira vez que comprei decante na minha vida. Eu comprei o Chalimar. E, gente, eu me apaixonei por esse perfume. Eu simplesmente gamei, fiquei gamada nesse perfume. Toda vez, assim, que eu cheirava, eu digo... Dizia, gente, eu preciso desse perfume. Eu quero esse perfume. Eu já falei pra vocês, né? Que Cláudia tava desapegando do dela. E, claro, né? Eu me ofereci. Fui logo oferecida. Eu quero. E, assim, é um perfume maravilhoso, gente. É uma talcada, assim... Perfeito. Um perfume perfeito. Elegante. Eu acho ele elegante. Tem muita gente que não gosta, não, porque é talcado. Mas eu acho que é um perfume... Perfumão. Perfumão. Muito bom. E aqui, né? O meu Chalimar. Lindo e maravilhoso. Eu só sinto porque eu não tenho muita oportunidade de usá-lo, gente. Não tenho. Mas, assim... As estações, né? Eu gosto, gente, do verão. Eu gosto do calor. Mas eu gostaria que aqui tivesse, né? Também um friozinho, de vez em quando, assim, né? Nem que fosse um mês só, coisa assim, pra poder usar minhas bombinhas. Mas, assim, esse daqui é... Eu sou apaixonada por esse perfume. Muito, muito, muito gostoso. Quem ama esse perfume ama de verdade. Outro que é... Não, esse não. Deixa eu ver aqui. Ah, outro também que eu quero muito ter. Eu comprei tudo junto. Aqui, ó. Mesma etiquetazinha. Esse é o... É... O La Pantheir, da Cartier. Esse é o EDP. Gente, eu tinha muita curiosidade nesse perfume. Por quê? Porque muita gente falava, e fala, que ele parece, ele lembra o Animale, né? E... Eu tava realmente procurando perfume, que vocês sabem que eu amo o Animale. Mas o Animale é um perfume muito forte. Perfume que não dá pra mim. É... E, assim... Eu tava procurando perfume, até comentei outro dia no vídeo, que eu tava procurando perfume que me lembrasse que fosse na vibe do Animale, mas que fosse mais... Não fosse, assim, tão... Bomba quanto o Animale, né? E, gente, isso aqui eu comprei há tanto tempo que eu esqueci completamente. Como eu tinha o Animale, eu usava o Animale sem... Eu não tinha me dado conta ainda do... Do... Né? Do meu problema alérgico. Que alguns perfumes estavam desencadeando mais constantemente. Eu não tinha me dado conta disso. Então, eu comprei esse perfume. E, como eu realmente percebi que ele... Né? Que é na vibe do Animale. Mas não tão bomba quanto o Animale. Então, como eu tinha o Animale, eu deixei simplesmente ele lá. E eu esqueci dele. E aí, eu comentei em um vídeo, ó, há uns dias atrás, que eu queria um perfume que fosse na vibe do Animale, só que não fosse tão bomba quanto o Animale. E alguém colocou no comentário do Lapanté. E aí, eu lembrei que eu tinha o decante. E aí, fui procurar. Realmente, né? Eu vou... Esse daqui ainda eu vou comprar. O Lapanté. Que, realmente, ele lembra o Animale. Ele vai na vibe do Animale. Só que ele é mais confortável com o Animale. Muito mais. Outro, gente, que eu tô assim... Eu ainda quero esse perfume. Eu nem sei se... Se ele é fácil de encontrar ou não. Uma vez eu vi no Mercado Livre. É o Dout Vita. Dout Vita da Dior. Tinta de perfume maravilhoso. Um espetáculo de perfume. Muito gostoso. Um perfume diferente. Perfume, assim... Envolvente. Um perfume que... Não dá pra ficar cheirando, cheirando. Quem... Esse daqui... É... Quem me mandou foi a Elisabeth. Elisabeth Pedrosa. Ela mandou... A gente fez uma troca. Ela me mandou dois. Mandou esse aqui. Que depois eu falo. E mandou esse Dout Vita. Ela disse... Olha, esse perfume da Joy é maravilhoso. É um perfume diferente. Você vai amar. Você vai ficar encantada. Você vai querer ter esse perfume. Realmente, gente. Eu fiquei assim... Encantada. Esse eu usei, ó. Ele só tem um pouquinho. Uma gotinha. E não sei o que foi que aconteceu. Seu Oxidou que ele mudou a cor. Ele tá um amarelo assim... Um amarelo assim... Mais opaco. Mas ele não era assim, não. E aí... Realmente, eu me encantei com esse perfume. Esse perfume é muito gostoso, gente. É uma delícia esse perfume. Muito, muito, muito gostoso. Ele é bem caro, viu? É bem caro. É John Dior, né? Bem caro esse perfume. Por isso que ainda que eu não... Que eu não comprei. Porque... Difícil, né? E o outro que ela me mandou também... Ela disse que eu ia me apaixonar. Era o Carolina Herrera. O EDP. Ela disse que eu... Lise, você vai amar esse perfume. Você vai querer esse perfume. Você vai ficar apaixonada. E realmente, gente... Eu fiquei apaixonada por esse perfume. O meu não é o EDP. É o EDT. Mas assim, o cheiro... Tem alguma diferença, né? Eu acho o EDP... Mais bomba do que... O EDP. Eu acho. Esse aqui, gente... Confesso. Eu comprei porque eu gostei. Mas assim, é um perfume que... Com o passar do tempo... Ele já não me agradava tanto. Porque esse é uma bomba. É... Muito forte. Uma verdadeira bomba. Esse aqui realmente é uma verdadeira bomba. Esse perfume não tem condição de usar de jeito nenhum. Porque... É muito quente. Muito quente, gente. E às vezes a gente passa por estrangimento. É... E outra coisa. Eu já prestei atenção. Que às vezes quando a gente... Por exemplo, passa o perfume em casa. Acabei de tomar banho. Tô fresquinha e tal. E aí... Perfume assim... Tranquilo. Mas aí quando a gente... Sai da rua. Um lugar fechado. Abafado. Que começa a transpirar. Parece que... Gente, o perfume... Ai... Começa a sufocar. A subir assim. A dar aquela... Gente... Eu passei mal. Assim. Então assim... É o perfume que eu tenho hoje ainda na coleção. Por causa da Ana Tereza. Ela é louca por esse perfume. Ela não me deixa de estar pegada esse perfume. Então eu ainda tenho por causa dela, né? Mas eu comprei porque eu senti o decante. E eu amei o perfume. O cheiro. O EDP e o EDT... O cheiro, sim. São bem semelhantes. Bem parecidos, na verdade, gente. Não tem... É... Cheiro remé um a outros. Tem alguma diferença com esses vestígios, mas... São bem parecidos, né? Esse... Acho que o EDP... Acho que foi por isso que eu não... O EDP ainda é mais... É mais... Agradável do que... O EDP. Deixa eu me acarparar com o EDP e o EDP. Outro que eu comprei, né? Decante. Estou querendo já... Logo, logo virar... Um frasco grande. É que eu já mostrei várias vezes. É o Unascensis. Da Natura. Lançamento. Que eu estou apaixonada por esse perfume, gente. Esse perfume está sendo um dos meus preferidos. Eu acho que vai ser o meu perfume preferido da vida. E assim, o que eu puder pegar dele... Eu vou pegar porque eu estou em love com esse perfume. Em love. Em love. Em love. Estou amando demais. Muito gostoso. Perfume maravilhoso. Perfume que... Sabe o que você quer dar vontade de ficar usando? Só vai nele. Só vai nele. É um perfume assim... Espetacular. Estou amando esse cheiro gostoso. Esse doce. Um doce que não é... Que não é um doce jujuba. Que não é um doce balinha. É um doce mais... Mais mulher. Sabe? Mas... Mas ao mesmo tempo... É aquela coisa do floral que eu digo. Que o floral... Para eu gostar do floral... O floral tem que ter algo que... Diferente. Que me agrade. Não pode ser só simplesmente um floral. Flor, flor, flor. Não. Tem que ter algo... Que as flores... Não fique assim... Só as flores em evidência. E outro também que eu quero. Que estou querendo muito. Só que o preço... Não está ajudando por enquanto. Que foi também a Fernandinha que mandou para mim. Que é o... Aura Mugler. Gente, que perfume é esse, gente. Que perfume é esse. Eu não estou nem usando esse licante. Porque eu quero uma ocasião para usar ele. Gente... A saída dele é bem mentolada, gente. Aquela coisa assim... A gente estava com vontade de esfriar. A saída dele é bem mentolada. Mas depois ele fica um perfume. Maravilhoso. Um perfume que dá vontade de... Pegar assim, ó. Com vontade. E passar, passar, passar. Porque é um perfume muito gostoso. Os perfumes, assim... É... Da Casa Mugler são muito bons, né? Então, perfumes... Perfumões mesmo. Fora o frasco, né, gente? Porque o frasco desse perfume aqui... É um espetáculo, né? Um espetáculo. Só o frasco ia dar vontade de comprar pelo frasco. Eu não sou de comprar perfume pelo frasco. Mas... Naquele, ele dá vontade de comprar. Porque o frasco é lindo. É um show à parte o frasco, né? Mas ele é maravilhoso, gente. É diferente. São aqueles perfumes... Aqueles lançamentos que encantam, né? Que não é aquela coisa mais do mesmo. Tem algo de diferente. Isso aqui tem algo de diferente. Mas, assim... Eu quase... Eu borrifei esse perfume mais duas vezes. Eu sei que eu gostei. Estou amando. Mas, assim... Não usei ainda, assim... Para dizer... Ah, é fixo. Que fixo. Eu sei que quando eu não passo... Dá uma borrifada nele no braço... Ele fica... Um tempão, né? Coloca e fico cheirando. Que eu fico com pena de acabar, gente. Eu não uso. Porque foi igual o xalimar. O xalimar eu não usei o xalimar. Enquanto eu não comprei. Não usei o decante. Enquanto eu não comprei o xalimar. Porque eu só cheirava e borrifava, assim, no braço. Só para sentir o cheiro dele. Mas, usar, usar, eu não usei. Então, esse daqui também eu não estou usando, não. Então, quando eu borrifo, assim, cheiro. Fico cheirando, sentindo, me deliciando. Mas, não uso. Até comprar o meu. Uma hora eu compro, né? Deixa chegar uma data especial aí, né? Porque, às vezes, a gente também precisa se dar um presente, né? Eu gosto de me dar presente. Então, assim... Quem sabe no Natal. Eu estou de presente no meu aniversário, né? Então, assim... Vamos ver aí quando o Aura Muglê vem para a coleção, tá bom? Espero que gostem do vídeo. Beijão e até o próximo vídeo.